Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês e explicar o vídeo a seguir, que é de uma família linda que a tia tá atendendo. A gente tá treinando a Kali, que é uma SRD adulta, que tem muito medo de barulho, chuva, trovão e etc. Ela é bem segura e a gente tá treinando ela. E a família tem uma criança linda. E nesse relacionamento, criança-cachorro, cachorro-criança, é importante deixar claro qual a função de cada um na família. Porque o cachorro não é brinquedo da criança e a criança não é do cachorro. Não é irmãozinho e não é do cachorro. Certo? Por que eu falo isso? Falando cão pet, tá? Cão de família. Porque esse relacionamento ele precisa ser equilibrado. A gente tem que tomar muito cuidado com os excessos de estar junto, né? Das brincadeiras, como vão interagir. Por quê? Porque ser humano e cachorro são espécies diferentes, certo? Animais e espécies diferentes. O cachorro, com relação à criança, ele sabe que é um bichinho diferente, mas de uma certa forma, é diferente do ser humano. Não somente de tamanho, mas com relação a desenvolvimento, engatinha, anda, começa a correr, cada dia faz um barulho diferente, começa a falar. Então, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, nesse... Na família, a criança, ela também é líder do cão. Em que sentido? O cão também precisa respeitar a criança. Certo? Eu gosto de deixar isso muito claro pras famílias que eu atendo, pra não ter aquele relacionamento invasivo de um olhar pro outro e já sair correndo, tá? Porque, às vezes, a criança quer brincar, ela não tem uma maturidade ainda pra você explicar que não pode. Porque, às vezes, é importante conversar com a criança e limitar, né? Ó, filha, você vai... Filho, você vem até aqui, daqui pra lá, deixa a cachorrinha, deixa o cachorrinho, agora ele tá no canto dele. E aí, vai organizando sem gerar estresse. Não precisa ser no grito, na briga, mas precisa ser organizada essa rotina e vice-versa. Né? Às vezes, o cachorro quer brincar com a criança, a criança tá comendo, tá tomando o TT dela e tudo mais e precisa ter um respeito, tá? No colo da família, então, precisa ter um respeito, certo? Isso precisa ser estabelecido, tá? Através de treino, de exercício, né? E esse vídeo mostra exatamente um exercício que eu gosto de passar pros meus clientes, que é da criança alimentar o cão. Com a supervisão dos pais, eu não vou nem tirar o áudio, que é pra vocês verem que o pai tá ali do lado, ensinando a filha como fazer, como jogar, como interagir. E é essa parte que compete às crianças, tá? As crianças não têm responsabilidade alguma perante os cães, tá? Elas não podem ser responsáveis pela educação ou pela rotina de um outro ser vivo. Ela é uma criança, cada qual no seu momento e no seu nível de maturidade, certo? E os cães, eles precisam entender que daquele serzinho vem a comida, tem hora que brinca, tem hora que não, né? Respeitar os horários da alimentação dos dois, isso os pais precisam estar sempre gerenciando, né? As crianças não podem ser responsáveis pela educação, pelo treinamento dos cães. Mas participar de um exercício ou outro, de forma lúdica, pra estabelecer o vínculo. Exercício curto, tá, gente? De um, dois minutos. Mas de forma lúdica, com a supervisão dos pais, pra que esse relacionamento fique saudável, leve, prazeroso, é importante. Tá? É importante, e tão importante quanto é vocês fazerem com o auxílio de um profissional. Não vai sair fazendo exercício aí com o cachorro e com os filhos de vocês, porque, embora não apareça tanto, tem muitos, muitos casos de crianças mordidas pelos cães das próprias famílias, tá? Muitos. A gente tá falando de dedo, boca, nariz, olho, orelha, machucados que podem ser graves, tá? Às vezes com sequela irreversível, tá bom? Então, se faz necessário esses exercícios, vocês vão ver aí, é uma fofa, uma linda, e a família tá de parabéns, é isso daí. Certo? Beijo. Agora pega um pouquinho e joga ali, pra ela correr atrás. Não precisa jogar muito longe, só espalha. Isso. É tão fácil. E tem ponto, gente. Eu tô dando, pra ela. Você vai dar uma moela? É ó. Gente.